O ex-publicitário Marcos Valério foi transferido para uma penitenciária de Sete Lagoas, Minas Gerais. Ele cumpria a pena há quatro anos em presídio de segurança máxima em contagem. A defesa alegou que a mulher do publicitário mora e trabalha na cidade de Sete Lagoas. Marcos Valério foi condenado no Mensalão a 37 anos e 5 meses de prisão por crimes de corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e evasão de divisas.